Em uma decisão histórica proferida nesta terça-feira, a Suíça foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por inação no combate às mudanças climáticas. A Corte de Estrasburgo deu razão à Associação Idosas pela Proteção do Clima, formada por 2.500 mulheres com média de idade de 73 anos, que alegou que as deficiências do país em termos de proteção ambiental prejudicaram gravemente o estado de saúde de suas integrantes. O Tribunal decidiu a favor das idosas ao considerar que a Suíça violou o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos ao não adotar medidas capazes de mitigar os efeitos futuros e potencialmente irreversíveis das mudanças climáticas. Presente em Estrasburgo, a ativista sueca Greta Thunberg comemorou a decisão. Esse é apenas o começo da litigância climática. Cada vez mais e mais pessoas levam os governos à justiça em todo o planeta para que sejam responsabilizados por suas ações. Essa decisão mostra que não há volta, que temos que lutar ainda mais, porque em uma emergência climática tudo está em jogo. Apesar da vitória das idosas suíças, a rejeição de outras duas demandas por parte da corte contra Portugal e França, ambas por vício processual, representaram um banho de água fria para os ativistas. Em especial, o caso do grupo de jovens portugueses que processou todos os países da União Europeia, além de Noruega, Suíça, Turquia, Reino Unido e Rússia, após os devastadores incêndios que deixaram mais de 100 mortos em Portugal em 2017. O TEDH considerou que os autores não esgotaram todos os recursos disponíveis na justiça portuguesa. Já o ex-prefeito ecologista de Grand Sint, Damien Carême, que denunciou a França no tribunal, não foi reconhecido como vítima por residir atualmente na Bélgica, onde exerce o cargo de eurodeputado.